recebidos nossa minha blusa está muito feia hoje a não conseguiu vai vai povo hoje a gente vai mostrar pra vocês alguns recebidos em que vai abrir junto eu amo gravar esse tipo de vídeo eu amo abrir caixa eu amo esse momento de presente eu gosto de coisas legais vocês gostam? bom a gente recebeu gente recebidinhos da multilaser você vê uma caixa do tamanho de uma geladeira galera da multilaser não sério gigante eu vou começar abrindo esse aqui ó multilaser saúde e é muito legal que eles têm esses produtos a gente pensa a multilaser só tem mouse e teclados pressora né é mas não eles têm muita coisa isso aqui é um difusor de ar que inclusive para quem está resfriado e problemas respiratórios é muito bom aqui tá um cupom por falar em cupom a gente tem um cupom em galera de 30% cupom na tela e na descrição galera pra você não errar olha que lindo ele vem com um olhinho ó esse daqui é o difusor olha é bonitão hein mano eu amo difusor gente eu sou viciada nessas coisas deixa eu ver ele vem compacto ó bonitão aí você abre aqui né nossa que delícia cada óleo tem uma função esse daqui é o boas energias sim inclusive deixa eu falar esses olhinhos né esse tipo de coisa que é muito bom para quem tá aqui tem problema de nariz é alergia essas coisas pelo menos eu quando tô na merda sabe narizalmente nossa põe esse negócio aqui cara vamos lá esquece né esquece que a mãe tá on né ele é assim você tira a tampa aí aqui você vai colocar água e algumas gotinhas do óleo eu quero ligar aí ele tem aqui ó o mínimo e o máximo tá para você fazer isso é bom hein enche lá de água para nós bom o mínimo e máximo de água né para você não não encher de mais nem de menos a multilaser além do do difusor também tem óleo essencial um kit né é um kit com alguns olhos tem de lavanda tea tree alecrim gerânimo capim limão eucarínio gerânimo né gerânimo a não gerânio ó caramba gente deixa eu falar uma coisa para você que tem problema para dormir para relaxar bota isso aqui na cabeceira na sua mesa de cabeceira põe algumas gotinhas de lavanda e liga e ó vai com deus você vai dormir muito bem deixa eu ver ó esse aqui é o de lavanda tem o que eu mais gosto é o de menta cara olha que delícia parece que eu tô na mata nossa bom e uma coisa legal que eu percebi nesse aqui de lavanda não tem cheiro de produto de limpeza né tipo daqueles produtos assim para mim esse é o melhor que tem um cheiro de flor o tea tree gente que é o melaleuca que é um óleo muito bom para muitas coisas para espinha para fortalecer unha esse daqui ó para pele a você pode usar na pele você pode usar nas espinhas e para usar uma terapia 100 porcento natural equilibra a oleosidade da pele e energiza a mente eu quero esse preço de energia ver quais são os outros aí gente o cheiro desse aqui é muito bom ó tem um aqui que é o capim limão que é um repelente natural contra insetos então dá para você deixar tipo na casa assim além de ter um cheirinho bom ele repelha os insetos tá ligado ó primeira coisa galera olha onde que sai dá para ligar o difusor só sem luz nenhuma mas dá para ligar uma luz deixa eu apagar tudo que a galera vai as luzes olha e ele fica vira girando eu acho que dá para você ir mudando ó tá vendo ó que lindo de noite fica super lindo isso para dormir uma vibe né e essa aqui fica trocando ó você quer fazer um spa até para quando você for tomar banho só que você pode fazer uma ideia você pinga no box porque a água quente né você pinga no box algumas gotinhas desse óleo e aí quando ele evaporar você vai tomar um banho super relaxante sim dá para fazer muita coisa inclui a multi laser ela tem a linha saúde deles eles têm o melhor preço do mercado sim nesse quesito de saúde então você que sempre quis ter um difusor o melhor preço é da multi laser povo eles mandaram para gente também vários outros olhos só que eu acho que esse daqui é rolon rolon é literalmente para você passar no seu corpo assim você passar olha que legal olha como que é a embalagem você abre assim é uma embalagem tipo cartonada sabe de papelão e ó ai que bonitinho ele é compridinho esse aqui é o relax que é de lavanda mostra tem um purificar galera que é o verde anti-estresse é o verdinho água energizar tem o detox olha só e esse aqui é um blend de óleos por exemplo esse detox aqui ó ele tem zimbro erva doce toranja jojoba e argã o relax tem lavanda cravo manjericão jojoba e argã e aí ele fala e aí isso daqui é legal para você levar na bolsa que você guarda assim mas eu achei muito prático sim ó a cinta natureza pertinho de você viu isso aqui ó é para pele 100% puro e natural alivia o estresse acalma mente e auxilia no sono esse aqui anti-estresse galera se quiser conhecer esses produtos que a gente tá falando tá no link da descrição tá mais detalhe tudo todas as versões né sim tudo tudo que a gente tá falando vou deixar na descrição aí tem o nosso cupom não esquece isso é um massageador muito louco sério gente eu vou tirar essa blusa daqui que eu tô me sentindo ó é a cada os últimos três vídeos começa com uma blusa e termina assim eu tô com a mesma blusa do último vídeo preto e branco parabéns aí eu acho que dá soco é deixa eu falar ver o negócio aqui ó ele chama galera body fit massageador corporal três tipos de massagem com peças removíveis use nas pernas costas lombar em todo o corpo faça uma massagem mais leve moderada ou intensa então sim tem para todo mundo ligar ah olha só você consegue trocar essa cabeça que tá aqui ó entendi ó vou colocar essa aqui ó deixa eu mostrar todas tem a lisa mostra uma e mostra as duas tem a lisa tem essa aqui e tem essa com quatro bolinhas eu vou colocar de quatro bolinhas que é tipo meio termo coloco ele é uma redinha ele tem um encaixe certinho foi vamos ligar vai que eu vou te massagear eita olha é bom vou aumentar nossa aqui ó mentira eu quero mais para baixo aqui eu tô dolorida academia nossa é bom vou aumentar ó gente é muito fácil mostra aí só girar aqui ó esse controla a intensidade aumentando só e máximo e é bom que você pode se massagear sim eu quero que você faz em mim bom que meu braço tá todo cagado nossa aqui é bom né gente é uma delícia nossa é muito bom nossa ó esse aqui vou aumentar isso aqui dá para dar de presente né é muito legal bom nossa muito bom cara é isso aí surpreendeu vamos testar os outros só para vamos ah aham é mais ele é mais mais suave é uma massagem mais suave para você que tem mais a visão assim eu acho que é assim a massagem suave com liso a massagem média com esse e com esse aqui eu acho que a massagem é bem tempo vamos lá agora com o mais dentro nossa diferente ai caraca eu achei que não ia fazer tanta diferença não deixa faz no lugar certo né olha é realmente nossa é bem mais é isso ai aí onde tá atenção você quer aqui né beleza a gente virou um vídeo galera só um minuto duas horas depois próximo galera são velas é toda a linha multilaser saúde né que tem milhões de coisas e essas são as velas aromatizadas né é essa daqui é de bambu ó ela é de vrido com essa tampinha assim ó e ela é bem grandona eu tava lendo que ela dura até 56 horas caraca ai que cheiro bom cheirinho de nossa cheira essa nossa sal marinho isso aqui combina sabe com que de noite assim quando você quiser fazer uma noite romântica pode ser uma noite romântica vamos ver quais mais tem a de bambu é para deixar a casa cheirosa ó café eita deixa eu ver nossa cara parabéns multilaser é a primeira vela de café que tem cheiro de café tem umas que você compra sei lá o que café tem um cheiro doce de 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 coisa de perfume esse aqui é café de verdade caraca para quem gosta daquele cheirinho de café né nossa assim que louco essa daqui para deixar a casa com cheirinho de limpa essa também ó nossa para tomar banho de clean clean essa daqui quando você for tomar banho você liga essa aqui é de limão galera você liga vela né é você acende ó gente todas as velas aqui elas são veganas e não são testadas em animais aqui na frente está escrito e que ela dura até 56 horas eu achei bonita essa embalagem meio essa cor de vidro tá ligado também meio vintage né é cor de prato de vó né achei super legal bonita mais bonita né ela aparece sim eu amei agora tem outra aqui deixa eu ver que é baunilha e canela nossa nossa que cheirinho de bala de criança de festa de criança bala de festa de criança não tem bom nossa muito bom gente legal cada um você pode usar para um momento a de sal marinho combina muito com o momento romântico aquela que o bob me mostrou que é de limão para você tomar banho ela é muito energizante aqui café também nossa tarde para tudo e essa aqui é de limpeza né flor de cerejeira termina de limpar a casa liga para dar aquele sim chlau cheiro aconchegante né cheiro de casa de mãe esse é bem aconchegante mesmo tô chegando olha essa caixa caixa grande é que a gente gosta né quando você era criança o tamanho da caixa era o nível de alegria do praia ser uma bexiga gigante quanto maior o presente maior melhor ó isso aqui gente é um spa de pés pra eu gostei que a multilaser ela mandou ela viu que a gente tá um pouco ansiosa um pouco ansioso estressado falou mandou o combo né o combo desestresse para gente vai gente vamos mostrar né vamos esse equipamento para galera isso daqui é um spa de pés ó põe os pés aqui né galera ele massageia todo toda a região dos pés eu posso falar porque eu usei e cara é muito bom você vai pôr água ele tem um sistema de luz infravermelha que ativa a circulação e amplia o nosso relaxamento então ele vai massagear todas as regiões do pé o calcanhar a sola e o arco que aquela parte mais funda e esquenta água eu quando fui usar a primeira vez eu taquei sabão gente não tá que essa bom aqui uma dica para você usar você vai botar a água e aí você vai pegar cadê o óleo o óleo esse aqui ó ele vai botar umas gotinhas desses óleos essenciais nossa pode crer cara e água quentinha vai subir aí você liga o difusor nossa aí você passa o óleo rolo aí você liga a vela é o combo é o combo né dá para usar todos os produtos ao mesmo tempo dá e aí vamos usar para galera ver vou mostrar vamos colocar água então se você vira só para cá você deixa só infravermelho vou colocar o pé aqui dentro para galera ver eu vou tirar isso aqui ó assim eles conseguem ver como funciona e aí ó você consegue deixar a o massageador sem o infravermelho ou os dois o infravermelho é o massageador agora eu vou pingar aqui umas gotinhas de óleo de eucalipto nossa é muito bom os gatinhos amor tudo com medo o que é isso galera e ó como funciona aí você pode usar assim gente tá uma delícia essa água quentinha era tudo que eu precisava nesse frio e ó ele massageia em todos os cantos porque aqui no chão ó deixa eu desligar vocês verem ó tem esses rolinhos tá vendo que massageia toda a parte do pé e aqui no chão melhor ele tem esse negócio aqui essas ranhuras né isso é muito bom vou ficar aqui agora lembrem de usar o nosso pão gabezan que 30 multilaser muito obrigada a gente chamou tudo gente use o pão porque 30 por cento é muita coisa nem que tudo tá aqui na descrição um beijo e tchau e aí e aí